Quero falar sobre uma boa opção, pode, por que não, continuar aqui no futebol brasileiro para a sequência do ano, que é o meio-campista, meio-direita também, o Lucas Piazon, jogador de 29 anos de idade, que atualmente defende o Botafogo, revelado aqui no Brasil nas categorias de base do São Paulo. Ainda lá em 2011, teve ali passagens também no Atlético Paranaense, nas categorias de base do Curitiba, e logo foi negociado com o Chelsea, onde estreou no elenco profissional no ano ainda de 2012. Passou por vários clubes no futebol europeu, jogou na Itália, em Portugal, Inglaterra, Alemanha, Holanda, Espanha, fica até bonitinho, você vê aqui o logo dele, tudo colorido com várias bandeiras, mas de fato para o jogador isso é ruim, porque não conseguiu uma grande sequência. Até que no Botafogo, nessas duas temporadas, vestindo a camisa do clube carioca, também não se firmou. Atualmente em 2023, foram 14 partidas com um gol marcado e três assistências. Uma informação importante, tanto do pessoal do Globo Esporte, quanto também do Thiago Frangli, ele que cobre o Botafogo também muito bem, garantiu o seguinte, que o Botafogo não irá comprar o jogador, e muito menos irá buscar um reempréstimo juntamente ao Braga de Portugal. No Braga ele tem contrato até junho de 2025, na equipe portuguesa, e aqui no Brasil no Botafogo, somente até o final deste mês de junho. Então, não irá continuar no Botafogo, tem uma opção de compra no fogão de mais ou menos, eu não consegui achar o exato, mas eu vi duas informações, uma de 7 milhões de reais, aproximadamente, e outra cerca de 10 milhões. Então, seria uma dessas duas opções de compra para o Botafogo, caso queira continuar com o meio campista, em definitivo, que isso não irá acontecer. No ano passado também, foram 19 partidas pelo Botafogo, com um gol marcado, pegando seus números na primeira divisão, 17 jogos, 8 deles como titular, e apenas uma assistência na Série A. Vou deixar aqui o seu mapa de movimentação, pode observar que ele jogou mais como um meia-direita, aberto pelo lado direito do campo, foi também essa posição bastante utilizada pelo técnico português, o Luiz Castro, para no Botafogo, nas suas últimas partidas. A última atuação dele pelo Botafogo aconteceu contra o Atlético Paranaense, jogo de ida das oitavas da Copa do Brasil, ele acabou entrando no segundo tempo, antes disso já havia ficado várias vezes no banco de reservas, sem sequer participar. Acho que é um nome interessante para o Goiás, dentro de uma realidade financeira, é óbvio que, possivelmente lá no Braga, até mesmo hoje no Botafogo, certamente ele deve receber acima dos R$ 400 mil mensais, não ficaria surpreso de forma alguma. No contrato no Braga, a tendência é que o clube português empreste o jogador, antes mesmo dele se reapresentar para a temporada europeia do ano seguinte, o Braga não tem interesse em contar com o jogador, apesar de ter bons números pelo Braga, por exemplo, na temporada 2021, foram 6 gols e 5 assistências em 27 jogos. Então, a tendência é que procura um novo clube, seja no futebol brasileiro ou até mesmo no exterior. Dentro de uma realidade financeira, até onde o Goiás pode pagar, acredito que seria, sim, uma alternativa bem interessante. Mesmo em baixa, acho que é diferente, por exemplo, quando você contrata um jogador vindo do Oriente Médio ou que estava com uma grave lesão, mas o Lucas Piazão acabou que não conseguiu se adaptar lá no Botafogo. Aí eu tenho certeza que vai vir gente aqui falando que, ah, mas o cara não jogou em lugar nenhum, não deu certo em lugar nenhum. Isso não é verdade, pelo menos pelos seus números. Eu penso o seguinte, faltou continuidade do Lucas Piazão nas suas equipes, mas, no geral, dá para dizer que ele jogou bem no Chelsea, porque foram 3 partidas só em 2012, com 2 assistências ali na disputa das Copas. No Vitesse, na Holanda, em 2013 e 2014, marcou 11 gols em 31 partidas. Pelo Reading, da 2ª divisão inglesa, foram 5 gols e 3 assistências em 27 jogos. Pelo Fulham também, ele disputou tanto em 2016 quanto em 2017. No geral, ele sobou 12 gols e 8 assistências, em pouco mais de 70 atuações, mais ou menos, vestindo a camisa do Clube Londrina. Voltou para o Chelsea também, onde não teve possibilidade. Em Portugal, ele jogou bem no Rio Ave, em 2019, 4 gols em 23 jogos. E pelo Braga, recentemente também, com 6 bolas na rede e 5 assistências em 27 jogos. O Botafogo até começou muito bem a temporada passada, tanto é que teve essa extensão do seu empréstimo até a metade do ano. Mas o fato é que ele não continuará no Botafogo para a sequência do ano. Acredito que, dentro da realidade, o Goiás fazendo um esforço financeiro, que será, sim, muito necessário para o Verdão buscar a permanência na 1ª divisão, a contratação de peças-chave para a sequência do ano. O jogador e o titular, acredito que o Lucas Piazon, seria uma alternativa interessante. A gente tem outro ponto também, com a chegada do Armando Evangelista, o técnico português, que, sem dúvida nenhuma, conhece muito bem o Lucas Piazon. Já enfrentou várias vezes, também essa análise do futebol europeu. Pode, sim, surgir algumas boas indicações para a sequência do ano. Pode deixar a sua opinião a respeito desse assunto. Seguindo para o nosso vídeo, quero falar também sobre um lateral direito que foi procurado pelo Goiás no começo da temporada e que agora está 100% livre no mercado, que é o Claudio Vink. Você lembra dele? Aquele mesmo revelado nas categorias de base do Internacional. Passou, inclusive, pela Seleção Brasileira, Vasco, Esportes, se eu não estiver enganado também, pela Chapecoense, isso mesmo, no futebol italiano. E, atualmente, fez, sim, uma ótima temporada, vestindo a camisa do Marítimo em Portugal. 39 jogos no ano, 7 gols marcados e 4 assistentes. Acontece que, até mesmo de maneira surpreendente, o Marítimo foi rebaixado para a segunda divisão. Ficou ali naquela última posição, antes do rebaixamento. Jogou contra o Estrela Amadora no jogo para definir quem ia subir. O Estrela vindo da segunda divisão e os dois, em dois jogos, o Marítimo acabou sendo derrotado e caindo para a segundona portuguesa. Ele que foi, sim, um jogador importante, titular absoluto na competição e o contrato já se encerra agora no finalzinho desse mês de junho. Em relação ao interesse do Goiás, essa notícia foi traga lá pelo meu parceiro, o Vitor Pimenta, do Mais Goiás. Vou deixar aqui a notícia dele também. Ainda lá em janeiro, onde o Goiás, naquele momento de instabilidade, tinha apenas o Marguinho, que naquele, nossa senhora, o Marguinho estava muito queimado naquele começo de ano. Com a recusa do Michel Macedo, do Ceará, para se mudar para o Goiás, o Verdão estava na mira. Tanto o Claudio Vink, quanto também o lateral direito, o Bruno Pérez, naquele em São Paulo, Roma e Esporte. E também o Bruno Santos, que acabou fechando com o Goiás. Então, o Bruno Santos foi o preferido da diretoria esmeraldina. Era uma negociação um pouco mais simples naquele momento. E agora o Claudio Vink ficando 100% livre do mercado. Tem algumas especulações dele, tanto aqui no futebol brasileiro, quando na virada do ano ele foi procurado pela diretoria do Botafogo. Ainda em dezembro, acabou que essa negociação não evoluiu, porque lá no futebol europeu ele estava na metade da temporada. Também foi especulado tanto no Goiás, também no Braga de Portugal e no Vitória de Guimarães. Essas informações mais recentes também dão conta que o jogador interessa ao Vitória de Guimarães, outro clube também tradicional do futebol português, que está na primeira divisão. Acredito, sim, que seria um nome interessante para o Goiás, porque, assim, acho que a principal posição de reforços que o Verdão precisa se preocupar nesse momento não é a lateral direita. Acho que o Maguinho vive, sim, uma boa fase e o Bruno Santos dá para quebrar o galho desde que o time esteja 100% ajeitado. Acho que o Bruno Santos não é esse jogador tão tenebroso assim. A questão é que o Maguinho pode jogar ou mais à frente, como talvez um terceiro homem no meio de campo, ou como meia-direita. Eu não gosto dele fazer nessa função. Pode ser uma boa surpresa. Mas iniciar o jogo na ponta-direita é outra história. Mas, enfim, pode acontecer suspensões, lesões. Isso é totalmente natural no mundo do futebol. Se surgiu uma boa possibilidade, onde, na minha avaliação, o Claudio Vink é, sim, um bom nome, porque está 100% livre no mercado, vinha jogando com frequência e fazendo ótimas partidas lá no Marítimo. Vou deixar aqui, inclusive, o seu mapa de movimentação. Passando para vocês, você pode observar que ele vai muito nos extremos, né? Tanto na parte ofensiva, quanto também na defesa. Um jogador que quase, basicamente, virou quase como um meia-direita no Marítimo nessa reta final da temporada, o que explica também os seus ótimos números na primeira divisão portuguesa. Dos 36 jogos disponíveis em Portugal, ele realizou 34 deles na liga, né? Sendo 27 como titular, marcou 6 gols, além de 2 assistências e 4 cartões amarelos. É um jogador bem mais técnico. Não é, por exemplo, aquele lateral de grande explosão, de drible, chapéu. Não é isso. É um jogador mais equilibrado, mas consegue sair muito bem jogando e também nesse apoio ofensivo. Cruza muito bem, tem uma boa finalização. Com a perna esquerda também é um jogador que conta também com bastante mobilidade. E foi um nome importantíssimo. Para o Marítimo até mesmo, digamos, não cair antes do final do campeonato. Porque ele fez um gol importantíssimo. Uma vitória por 1x0 contra o Marítimo. Também, nos últimos 4 jogos da temporada, ele marcou em 3 deles. Contra o Marítimo, Estorio Praia e também contra o Estrela Amadura, onde acabou decretando o rebaixamento do Marítimo. Pode deixar a sua opinião aqui embaixo nos comentários o que você pensa a respeito desse jogador. Uma boa alternativa à disposição do mercado. Já houve esse interesse da diretoria ao Viverde. Como eu falei, acho que as prioridades para contratações, tanto um ponto à direita e um ponto à esquerda. Jogadores de velocidade, de preferência para chegarem e serem titulares. Depois disso, acho que mais um zagueiro pelo lado esquerdo para deixar o Bruno Melo, talvez como, por exemplo, se o Sander não puder jogar, o Bruno Melo fazer uma função como lateral esquerdo. Isso ajudaria demais o Goiás. Contar com um zagueiro, dois pontas, um outro centroavante em reserva e se puder contratar também, talvez mais um volante, mais um meia. Vai depender muito das opções de mercado. De fato, a lateral direita não é uma prioridade. Mas pela versatilidade do Claudio Vink, ele que inclusive é sobrinho do Luiz Carlos Vink, o técnico do Anápolis, inclusive foi especulado no Goiás, o treinador do Anápolis, a tendência é que continue também para o ano que vem. Por que não ter esse encontro no futebol goiano? Pode deixar a sua opinião aqui embaixo também nos comentários. Bom, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like, se inscrever também no nosso canal e ativar as notificações para sempre conferir os vídeos novos. Aqui no YouTube do Goiás, se inscreva, compartilhe o nosso canal com outros amigos esmeraldinos, ajudar a gente a chegar nessa marca de 8 mil inscritos aqui no canal, que é 100% dedicado ao maior do Centro-Oeste. Também tem o nosso Instagram, arroba goiásnews1943. Vou deixar o link na descrição. Tem um canal de cortes e o apoiador aqui também do canal. Quem falou com vocês foi o Guilherme e nos vemos na próxima oportunidade. Meus caros esmeraldinos. Valeu, galera!